Música E salve, amantes das quadras, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Galera, mais um vídeo do nosso intensivo de modos gregos Se você não viu o vídeo anterior, assista, mano Esse intensivo aqui vai ser demais e vai acabar com os seus problemas de modos gregos Na primeira aula a gente viu como sair daquele padrão de 3 notas por corda É começar a fazer os modos por qualquer corda da guitarra, mano Olha só que doideira Agora, como enxergar essa sequência dos modos? Lembrando que a gente ainda vai fazer uma aula de aplicação para entender os modos Muito mais a fundo do que simplesmente em versões de uma escala, ok? Mas por hora, para a gente ter essa noção de localização no braço da guitarra É muito importante que a gente dê esse primeiro passo Afinal, a gente quer caminhar de uma forma correta Para que modos gregos realmente sejam o bagulho na nossa vida, né? Então eu separei mais uma aula do meu curso definitivo dos modos gregos Para exportar aqui para a gente Uma aula gratuita aí Que é só para vocês entenderem então esse assunto Que é muito importante Eu conto com você compartilhando essa aula Nas suas redes sociais Nos seus grupos de WhatsApp Manda, velho! Tem uma galera que não entende Não consegue olhar para o braço E ver uma sequência aí dos modos, por exemplo E essa aula vai salvar a vida do cara, mano Compartilhe o bagulho Não se esqueça do like E ó, de 15 em 15 dias A gente está tendo aula desse intensivo de modos Serão 4 aulas Conto com você realmente compartilhando Deixando o like, se inscrevendo no canal E é isso aí Boa aula para vocês Muito obrigado pelo carinho Daqui 15 dias tem mais uma aula Valeu! Não, valeu caramba, mano! Eu estava esquecendo de falar Que se você quiser receber um material sobre esse assunto Se inscreva no TIN Alabama Meu curso gratuito, de graça Por e-mail Eu estou mandando para você aí Todo o conteúdo dessa aula E você também vai receber o conteúdo das aulas anteriores Agora sim, valeu! Vamos lá então, pessoal Bom, a primeira prioridade nossa Quando começamos a estudar escalas É fazer com que não soube tão escalas, né? E nós percebemos que Os modos gregos são inversões de uma mesma escala Ou seja, todas elas estarão uma do lado da outra Utilizando sempre as mesmas notas, ok? Então a primeira dica de localização Para a gente começar a brincar um pouquinho Com essas escalas Vai ser o seguinte Eu tenho aqui um Sol Jônio Na digitação tradicional Com três notas por corda E eu quero que vocês notem que As duas últimas notas de cada corda Ou seja, se eu pegar essas duas cordas como exemplo Essas seriam as duas últimas notas na corda 2 E essas seriam as duas últimas notas na primeira corda, ok? Então essas duas últimas notas São exatamente as duas primeiras do próximo modo Então se eu tenho aqui um Jônio Eu sei que essas duas são as primeiras do Dórico E assim sucessivamente Essas duas últimas serão as primeiras do Frígio Essas duas últimas serão as primeiras do Lídio E assim sucessivamente E com qualquer corda Se eu começar pela corda Ré e Sol O mesmo Jônio aqui em cima Então eu tenho aqui A corda Ré e Sol com 1, 2, 4 E nós vamos notar que As duas últimas notas São as primeiras do modo Dórico As duas últimas notas São as primeiras do Frígio E assim sucessivamente Então o nosso objetivo agora É fazer um exercício Que podemos fazer até mesmo com ligado Mas com o intuito de fazer Essa passagem com todos os modos Então começando aqui com o Jônio Então reparem que eu estou tocando A corda Si E ligo a nota Faustimida e a nota Sol Então eu bato o dedo 3 e o dedo 4 Depois na misinha eu vou tocar a misinha E vou fazer o Hammer On Para a nota Si e a nota Dó E depois já vou fazer o Pull Off Sem tocar novamente a palheta E na corda de cima eu não vou tocar novamente Então eu vou ter que com o meu dedinho Conseguir o som da nota Para o Pull Off Então a palhetada ficou No início do meu exercício E na corda misinha Depois eu não estou palhetando mais Ok? Então eu saí na corda Si E retornei para ela E tenho aqui esse trecho do modo Jônio Ok? A ideia então será agora A gente fazer a mesma coisa Com todos os outros modos Para conectar um ao outro Eu posso fazer um slide Dessa minha última nota Assim eu não precisarei mais Tocar a palheta Na corda 2 Então a palheta vai ficar responsável Unicamente pela misinha Nesse nosso exercício Ok? Então comecei Toquei a misinha Faço um slide E não toquei novamente Então reparem que eu consegui Essas notas do Hammer On Com o som que veio desse slide E aí eu ataco a misinha Volto da mesma forma Faço o slide Reparem que eu não ataquei novamente E ataco a misinha Ok? Vamos de novo esse pedaço? Então Modo Jônio Partindo da corda 2 Ataco a primeira Só para dar o início ao meu exercício E depois somente a misinha Será atacada Slide E assim Sucessivamente É um exercício muito bacana Pois nós estamos passando aí De modo para modo Conseguindo uma pegada Muito bacana Até mesmo no critério da improvisação Mas o grande objetivo mesmo É com que o desenho Fique cada vez mais tranquilo aí pra gente Tá? Então vamos fazer agora Com todos os modos Slide pro Dórico Slide pro Frígio Slide pro Vídeo Mixolídio E óleo E o loco Obviamente se quiser Eu tenho um slide Pra repetir o Jônio Aqui né E esse exercício pode ser feito Até O final das casas do instrumento Porque depois eu repito o Dórico novamente E na minha guitarra Acabro E um frígio Aqui Porque eu tenho 24 casas Né? Muito bacana né? Vamos lá Mais uma vez Um pouquinho mais rápido Agora Pra gente já começar a sentir Como será a fluência Desse exercício Legal Vamos lá então Agora repetir o mesmo exercício Com a corda Sol E com a corda Ré Então nós vamos começar aqui Pelo mesmo Sol Jônio Só que utilizando então A corda Ré E a corda Sol Farei o Hammer On O Off E o Slide Para o modo Dórico E assim sucessivamente Utilizando então O que nós chamamos agora De cordas do meio Né? Do instrumento Maravilha Não tenham pressa Para conseguir fazer isso daqui Façam sempre Num andamento Muito confortável Para vocês Para que a qualidade Das notas Fiquem sempre aí Muito legal A velocidade É consequência de treino Então com certeza Vocês treinando bastante Fazendo com calma A velocidade Vai ser consequência Disso daí Para vocês Ok? E agora Para finalizar o exercício Então vamos fazer Com a quinta E sexta corda Ou seja Nossa origem aqui Partindo do Sol Jônio O Slide Para o modo Dórico Vamos lá então Ótimo Então como comentado anteriormente Não tenham pressa Para fazer esse exercício E é um exercício Muito bacana Para que a gente consiga Trabalhar com a localização Dessas digitações No braço do instrumento A gente consegue Cada vez visualizar De uma forma Mais tranquila Pois estamos fazendo Essa troca De um modo Para o outro Por todas as cordas Pelo meio Pela parte aguda Pela parte grave Do nosso instrumento Então façam com calma Que eu tenho certeza Que vai ser um exercício Muito bacana Para vocês Pela parte aguda Pela parte aguda